Olha, a gente conversou agora há pouco com o Tenente-Coronel Orman Schneider, que é comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, no Maranhão, onde está lotado o PM Francisco Ribeiro de Santos Filhos, que é acusado de ter atirado em Samuel de Souza Borges. De acordo com o comandante, o PM já tinha tido problemas disciplinares. Vamos ouvir. Ele é novo policial. Ele entrou em 2010 na corporação, entendeu? Sim. Eu estou definindo como comandante, que amanhã tem audiência de custódia, né? Só depois da audiência de custódia, a gente vai definir se ele vai ficar preso aí ou no projeto Gilquim, lá em São Luís, entendeu? Esse soldado, esse policial militar coronel, ele já esteve envolvido em algum outro caso como esse, não? Não, de homicídio, não. Tem, normal, né? Teve algum processo disciplinário que ele respondeu. Mas ele tinha uma conduta vistosa, entendeu? Não houve cooperativismo, protecionismo, conivência, omissão. A lavadora transflagante dele vai ser, depois da lavadora, nós vamos encaminhar também, corta dela, nós vamos encaminhar para a corredoria, para a gente fazer, abrir um procedimento interno. Em nota publicada em um site oficial, o comando da Polícia Militar do Maranhão lamentou o falecimento de Samuel de Souza Borges, da PM do Piauí. A corporação afirmou que as circunstâncias do crime estão sendo investigadas, como você ouviu aí, pela Polícia Judiciária e se solidarizou com os familiares da vítima, assim como a Polícia Militar do Piauí. A corporação também emitiu nota onde lamenta o falecimento do Samuel.